Então vamos para mais um atendimento O Alfredo está aqui Já no lugarzinho dele Primeiro dia de aula da Sil Olha a garagem dela Como que é em Hélia Mas é isso aí, já já a gente vem com mais novidades Puxar o Alfredo pra trás Pra ajudar ela E é isso aí Bora que bora Primeiro dia de aula Já com uma garagem dessa Vou colocar aqui a plaquinha de motorista Treinamento né Sil Olha que coisa linda Primeiro dia eu tiro o carro pessoal Porque Essa pessoa está insegura né Ela nunca dirigiu Você tirou habilitação em que ano? Você tirou habilitação em que ano? Sua habilitação é de que ano? 1984 1984 Eu não tinha nem nascido Sil Não, eu sou de 86 84 hein Infelizmente o marido dela veio a falecer E ela precisa disso aqui Então não Tirou habilitação Pegou acho que o carro da mãe dela lá na infância Algumas vezes Mas nunca mais dirigiu Então O meu recorde pessoal Sabe qual que é? É... A pessoa tirou habilitação em 76 Foi o aluno que mais tempo não dirigiu Em toda a minha história 76 Mas 84 é bastante tempo Pessoal Plaquinha de motorista Treinamento Eu vou deixar o link Para você adquirir a sua Em veículos Eu vi uma hoje no correio Para a cidade de... Ah não lembro Mas ó Rima de motorista Treinamento Você pode colocar e tirar do seu carro Quando você quiser Tá bom? Então primeiro dia de aula A gente escolhe um local assim ó Tranquilo Praticamente sem movimento Para a gente trabalhar pedais Controle do carro Conhecer o carro Isso é Agora pisa Tira o pé da embreagem No pé da embreagem Pisa no acelerador Pisa no acelerador Pisa no acelerador Pézinho da direita Ah tá Pisa no freio Pézinho da direita Pisa no freio O freio é o pezinho da direita Ah tá Freio é esse aqui Pisa no freio Que é o pedal do lado E... Se você quiser olhar Não tem problema Olha por essa parte do volante aqui ó Tá sim Olha lá embaixo Sim Então põe essa perna esquerda Lá no cantinho Essa esquerda É lá no cantinho No cantinho É Pode colocar lá no carpete Ah tá Agora com essa perna direita Pisa no freio Pisa no freio Freio do meio Uhum Opa Isso Tem problema Estamos relembrando Afinal desde 84 né Não é A gente está falando de 40 anos 40 anos né Pisa no acelerador Da direita aqui Isso O pezinho da esquerda Pode ficar lá no cantinho Lá paradinho Lá no carpete Fica com essa cegadeira Isso Pisa no freio Pisa no acelerador Freio Acelerador Mais Freio Acelerador E agora põe esse pezinho no chão Agora com o outro pezinho Pisa na embreagem Aqui Solta a embreagem Pisa na embreagem Solta a embreagem Não tem nem na academia né Ai que maravilha não Pisa na embreagem Você sabe que eu Depois que eu perdi meu marido Eu demagreci 15 quilos 15 quilos A sofrimento é demais né Na embreagem Então esse pezinho da embreagem É lá no cantinho Ah é verdade Coloca esse pezinho direito No chão E fica só a embreagem Pisa na embreagem Até o final Embreagem é essa né Não Essa aqui O pé direito Fica no carpete Tá Coloca o pezinho aqui Essa perna Agora eu vou usar só a perna Do lado de lá Pisa na embreagem Se quiser olhar por enquanto Pode olhar Depois a gente vai Não olhando mais Sobe Agora pisa na embreagem E no freio Que é o do meio Isso Tira o pé dos dois Agora pisa no freio No freio No freio No freio do meio Agora pisa na embreagem Você pode levantar os dois Pisa no freio E agora na embreagem Agora na embreagem Isso Agora vamos pra segunda fase aqui Vamos lá Pisa no freio E depois na embreagem Pisa no freio Isso Põe em primeira marcha Sua perna pra cima Põe em primeira Agora faz a meia embreagem Quer levantar a embreagem Até no meio Aí tá bom Tira o pé do freio Tira o pé do freio E vai achando o pontinho Uns pouquinhos Achando o pontinho Ele vai andando Achando ele vai andando Ele começou a andar Conta os três segundos E põe o pezinho pro lado Tá certo Aí nós põe o pezinho pro lado Pro lado Beleza Beleza Agora vamos repetir isso Duzentos e trinta e duas vezes Vamos Pra que a repetição É super importante Sim Quantas vezes necessário É isso aí Então nós Só uma encostadinha Aê Pode frear de novo Então o que a gente tá fazendo aqui Primeiro dia Quarenta anos sem dirigir Estamos trabalhando sensações Sim Então aqui o carro tá no ponto morto Aqui é uma descidinha Então eu tô pedindo pra ela Tirar o pé do freio E pisar de novo Só pra trabalhar a sensação Do carro se movimentar Isso Então alivia o freio Mas não tira o pé do pedal Você vai aliviar Aê Freia de novo Alivia Com a mesma pressão que você alivia Você vai pisar Sim Entendeu? Não tanto com violenta É Violenta Violenta Pisa de novo Solta Então assim A gente vai trabalhando sensações Do carro ir movimentando Daqui a pouquinho A gente vai pôr o primeiro E fazer ponto de embreagem Fazer tudo Certo? Ó Freia de novo Legal o carro se movimentar Nessa sensação Ele tá andando E você tá no volante Legal, né? Vocês já vão depois de quarenta anos Quarenta anos Nossa Mas já tá, né? Essa aqui é pra direita Seta é pra esquerda Isso Meia embreagem Meia embreagem Aí tá ótimo Tira o pé do freio E vai achando o ponto Eu tava olhando o retrovisor aqui, tá? Mas na próxima eu peço pra você olhar Sim, não Seta pra direita Vamos estacionar Seta pra direita Então vem Não se preocupa tanto com distância da guia Vamos nos preocupar mais com os pedaços Daqui a pouco a gente repete a parte de estacionar Certo Aí, ó Pra parar Só um pouquinho de freio E embreagem mais rápido pra baixo Ó Coisa linda Vamos um pouquinho mais pra frente E agora a gente dá uma estacionadinha Beleza Vamos parar agora Seta pra esquerda Seta pra esquerda Uma embreagem baixinha A coisinha da metade Aê Coisinha da metade Tira o pé do freio todo E vai achando o ponto Sem problema no retrovisor aí do lado, tá? Se não vem Que legal aí Coloca os dias de aula De pessoas já dirigindo Já no trânsito Já fazendo baliza Só que muitas vezes Alguns alunos é assim O passo a passo mesmo Quarenta anos sem dirigir Imagina Os que eu trouxe um pouquinho pra vocês aí Já a Thaís aqui Já tá metida Tá metida Mas muitas aulas Começam com aquele beabá Aquele passo a passo Bem devagarzinho Conhecendo os pedais de novo Você viu como que a Sil A identidade Lembrava os pedais Eu não lembrava os pedais Então tive que começar Bem o passo a passo Lá no comecinho Então eu coloquei um pouquinho Pra vocês verem Como que é também Os atendimentos de passo a passo Lá dos primeiros passos Do aluno Que eu dirijo há quarenta anos Lá dos primeiros passos 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 Lá dos primeiros passos